Olá, eu sou a Soninha, e você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um pastor que foi encontrado morto dentro de uma suposta boate. Mas antes de começarmos o vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para você ficar por dentro dos próximos vídeos. Um pastor de 56 anos, morador da cidade São José do Rio Preto, morreu em uma boate de Assis próximo à Estrada da Pinga na sexta-feira dia 11 após inaugurar uma igreja evangélica chamada Visão Missionária em Cândido Mota. Na mesma noite após a inauguração, conforme consta em boletim de ocorrência, o pastor deu entrada na unidade de pronto atendimento de Assis, com sinais de afogamento evoluindo para óbito. A polícia foi acionada e lavrou boletim de ocorrência às 3 horas e 45 minutos do dia 12, como morte suspeita, visto que na boate havia uma piscina. Onde o pastor fora encontrado pelos amigos também de São José do Rio Preto, sendo um deles pastor. Os amigos foram conduzidos à delegacia, mas não souberam explicar a causa dos fatos, apenas informaram que estavam com ele na boate chamada Maçã do Amor. E que ao chegarem à beira da piscina, viram um amigo recebendo massagem cardíaca de uma pessoa desconhecida. Pela falta de informações seguras sobre a morte do pastor, o óbito entra como morte suspeita, sem descartar eventual suicídio ou homicídio, que ainda será apurado. Para auxiliar na investigação, foram apreendidos celulares da vítima e dos dois amigos, consideradas pessoas envolvidas para averiguação. O delegado de plantão fechou a boate e determinou a realização de perícia técnico-científica no local, bem como exame necroscópico, toxicológico e dosagem alcoólica. A equipe de reportagem local entrou em contato com o filho do pastor que preferiu não se manifestar sobre a morte do pai e indicou falar com o amigo que prestou o socorro. Esse tal amigo alegou que após a inauguração da igreja em Cândido Mota, eles foram a uma choperia dentro da cidade para jantar. No meio do jantar, o pastor recebeu um telefonema falando de uma fiscalização em sua igreja, que o deixou muito nervoso. Ao terminarem o jantar, eles decidiram procurar um motel, por ser mais barato para pernoitarem, até chegarem na tal boate, segundo esse amigo, eles só souberam que era uma boate na recepção da mesma. Mesmo sendo informados que era uma boate, eles resolveram entrar, e ele pediu algo para beber, e em seguida já foi chamado para socorrer o pastor à beira da piscina todo molhado. O amigo diz que estava bebendo uma água quando uma moça chegou gritando desesperada, ele diz que saiu para socorrer o pastor, e acabou esquecendo até de pagar a água. O amigo disse que o pastor deve ter tido um infarto porque estava muito nervoso pela notícia da fiscalização na igreja. Durante a conversa por telefone com o repórter, houve confusão em suas descrições na sequência dos fatos. O amigo disse não saber como se afastaram um do outro dentro da boate, e nem dizer com precisão o horário do ocorrido, mas imagina que tenha sido entre meia-noite e uma hora da manhã. E disse nem saber como o pastor chegou à beira da piscina. O amigo, que consta como testemunha no boletim de ocorrência, diz que o laudo foi de infarto e não afogamento, e que era a primeira vez que tinham vindo à cidade, e não conheciam o local. Ele disse também que descansariam um pouco para depois seguirem viagem, e que essa foi a primeira vez que viajaram juntos. Ele nega que eles tinham conhecimento de ser uma casa noturna e questiona, se somos pastores, como podemos ir a uma casa noturna? A pergunta é, um cristão numa situação desta, deveria entrar numa boate? Ou deveria arrumar outra opção para pernoitar? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe! Deixe sua opinião nos comentários!